Ah, então foi por causa dessa sua ameaça que ele fez esse documento aqui. Só que é um termo de doação. Parte das terras que você disse que são suas já são minhas. Você tá blefando, amor? Lê aí. Você sabe, Lê, não sabe? O seu pai tinha certeza que a primeira coisa que você ia fazer depois que ele fechasse os olhos era tentar anular esse testamento. Por isso ele fez esse documento aí, doando em vida essas terras pra mim. Olha só o que eu faço com isso. Aqui, ó. Vou dar pra você, ó. Aqui, ó. Quantas cópias você quer rasgar, hein? Eu mandei fazer 12. Lá a fotocópia do fórum tava em promoção, 2 centavos a página. Se você tá achando que um pedacinho de papel vai te dar o direito de botar as mãos nas terras onde eu nasci, onde eu me criei, você tá muito enganada. Quem tem mania de meter a mão no pedaço pra você? E eu não tô falando de homem. Tá falando de quê, então? Que você tá querendo enrolar, Raimundo, com essa história de tirar os poceiros de lá e depois dar um pedacinho de terra pra cada um. Beraldo! 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 Chamou a dona Melinha. Por favor, bote essa mulher pra fora da minha fazenda, agora. Eu? Mas é... É uma ordem, Beraldo! A dona Melinha... A Melinha, ou você me escuta agora, ou eu vou tomar posse de tudo que seu pai me deixou nesse documento. O João fez um documento de doação pra Clara? É, pelo que eu entendi, foi isso mesmo. Ele ficou com receio que a Melinha contestasse o testamento, e ele resolveu fazer uma doação em vida. E a Clara, como é que reagiu a isso? Ficou furiosa comigo, achando que eu obriguei o João a fazer isso. Agora tô preocupada com a reação da Melinha, né? A Melinha pode espernear o que ela quiser. Porque se ele fez isso mesmo, essa doação em ter vivos, a Clara tem direito a tudo que tá escrito nesse papel. Canalha pensa que pode comprar o afeto da minha filha. E morra... que vá pro inferno, ele e todo o dinheiro dele. Eu não quero nada, nada que venha do seu pai. Então você tá sacudindo esse documento na minha cara por quê? Porque, infelizmente, dinheiro é a única linguagem que você conhece. Mas como você tá se sentindo poderosa, né? É bom ter dinheiro, né? Dá um gostinho de poder ameaçar as pessoas. Você sabe que pela primeira vez na vida eu tô reconhecendo um traço dos Mourão em você? O pai se chama Raul Gouveia. Não existe nada em mim que lembre gente da sua laia. Se você tá com tanto nojo dos Mourão, por que você não esquece esse documento? Eu vou esquecer. Quando eu tiver certeza absoluta que você não vai prejudicar ninguém por causa dessa maldita hidrelétrica. Você quer construir, constrói. Mas para de imolar ainda. Porque se você fizer isso, eu vou tomar posse de tudo que é meu por direito. Isso é o que eu quero ver. Não paga pra ver a minha vida. Não paga pra ver, porque você vai perder. Tenta. Vai, tenta. Tenta entrar nas minhas terras. Tenta. E eu vou deixar essa copa aqui. Assim você vai saber quando você estiver pisando no meu chão. Seu chão é uma ova! Meu chão! Minhas terras! Minhas! Tudo meu! Minhas! Essa tua história de ir pra Paris é uma ação suída mariana, né? Quer tirar o meu filho sob o pretejo que uma mãe não pode ficar longe do filho durante o ano inteiro, né? E na minha opinião não pode... Cala a boca! Não se meta na minha relação com o meu filho, senão eu quebro você, entendeu? Aqui dentro você é meu subordinado. Mas se você quiser, nós podemos resolver lá fora. Então vamos agora! Para com isso, Edu! Para com isso! Para! Meu Deus, tudo com você tem que acabar e briga! Quem se meter na vida do meu filho vai ter briga, sim! Só que você não é o dono do Felipe! Você é pai dele! Não confunda as coisas! E o que tem eu viajar com o Leandro e levar o Lipe? Você não ficou com o meu filho durante três anos inteiros, Edu? Por que eu não posso ficar com o Lipe durante dois anos? Se eu aguentei, por que você não pode aguentar também? Você veio no pé, abandonou teu filho por tua conta, entendeu? Ninguém te obrigou a isso! Edu, a lei vai decidir com quem o Lipe vai ficar, tá bom? A lei! Olha, Maria, nos escudos! Olha como você fala com a Mariana! Cala a boca! Cala a boca, que você só tem tamanho, é um frouxo! Não vai na ver, Leandro! O Edu já se deu conta de que vai perder a guarda do Lipe! Deixa ele ir pra lá! Eu vou recuperar o meu filho! E no final do ano nós vamos todos pra Parisinho! Ele que reclame o quanto quiser! Escreve bem o que eu vou te dizer! Por mim, você e esse frouxo aí podem ir pro inferno, entendeu? Mas sem o meu filho! Eu não suporto ficar longe do meu filho! Nem por um dia, entendeu? Quanto mais por um ou dois anos! Escreve isso! Ninguém tira o meu filho de mim! Você tá entendendo, Beraldo? Não, senhora! Quer dizer, sim, senhora, dona Clara! Mas como é que a senhora falou, miss? É o seguinte, Beraldo! Eu quero deixar essa casa habitável! Limpa, sem bicho nenhum! Aquele banheiro lá de dentro tem que ser um banheiro mais apropriado pra mulher! Aquela pia tá rachada, precisa ser trocada! E as lâmpadas também! As lâmpadas são muito fracas! Eu quero deixar a casa... Não, não, pera um pouquinho, dona Clara! A senhora tem certeza que a senhora quer que faça tudo isso mesmo? Porque o senhor João gostava dessa casa do jeito que ela tava! É, mas essa casa agora é minha! Daqui por diante, eu é que vou viver aqui! Vai viver aqui uma ova! É mais fácil você morrer aqui! Porque eu tenho muito empregado pra te juntar e te dar uma coça numa dessas estradas! Ei, vamos baixando a bola que você não tem taco pra isso, não! Já te enfrentei no braço uma vez, se você quiser, te dou repeteco! E não adianta me ameaçar de tocar, é que tem testemunha aqui! Apesar da lei ser muito mole com quem tem curso superior, mas eu acho que você não aguentava muito tempo num presídio feminino! Vem cá, será que você não imagina o inferno que vai ser sua vida se você vier morar aqui, não? Ah, pode bufar à vontade, eu tô pouco me importando! Tô vindo pra cá pra uma questão de justiça, minha irmã! Justiça? É um problema pessoal que você tem comigo! Pois entenda como você quiser! Tô pouco me importando, daqui por diante vai ser assim! Bem-vinda ao futuro, Amelinha!